Eu e o Renato, nós construímos um sonho juntos, né amor? A gente se conheceu na academia. Logo depois a gente foi fazer faculdade de engenharia juntos. E do lado da faculdade tinha uma loja da Cacau Show. E todos os dias, antes de entrar no curso, a gente comprava um chocolatinho. Todas as comemorações, dia dos namorados, a gente gostava de fazer surpresa um pro outro. E sem combinar a gente acabava na Cacau Show. Enfim, o tempo passou, a faculdade acabou. Mas o Renato, ele não seguiu carreira. Na verdade, meu grande sonho sempre foi abrir meu próprio negócio. Sempre. E aí, um certo dia, eu passei na casa dela, peguei ela e estacionei na frente de uma loja da Cacau Show. Ele me deu uma chave na loja e disse, é nossa. Ele pegou um buquê de flores, de rosa, de chocolate da Cacau Show, ajoelhou e me pediu em casamento. É claro que eu embarquei nesse sonho com ele. Cacau Show. Há 30 anos, transformando amor verdadeiro em chocolate.